DJ Rex, o Isaac Que faz o rego de Chowl Vou descendo, vou descendo Vou descendo até o chão Vou descendo, tudo e nasce pro Dodô e do Cian Foi ele, foi que nasceu Nós estamos jogadores, nós estamos uma seleção E as meninas vão DJ é tudo direta, DJ é tudo direta Que o moleque é bom de cama Esse é os meninos, que as meninas dão Eu tô louco, apaixonado, eu tô passando mal com ele DJ Rex, o Isaac, põe ele, põe que nasceu Esse é os cria da reta Esse é o bonde do Piracão Sai da frente, deixa eles passar Sai da frente, deixa eles passar O bonde tá pesadão Esse é os cria da reta, mas geral levanta a mão Põe ele, põe que nasceu Esse passinho é foda, esse passinho é trapo Todo mundo tá fazendo um passinho do embaixo Esse passinho é foda, esse passinho é trapo Todo mundo tá fazendo um passinho do embaixo DJ Rex, o Isaac, põe ele, põe que nasceu Esse é o bonde do Piracão Pode rolê no baile com o bonde marolando Põe ele, põe que nasceu O moleque tá sinistro comendo várias novinhas De quem eu tô falando, é do meu mano Zepinha DJ Rex, o Isaac, põe ele, põe que nasceu As mina laca reta, esconde é bolada, as mina laca reta, esconde é bolada E não gosta, eu só lamento Tu aceita, tu aceita, tu aceita DJ Rex, o Isaac, foi ele, foi que lançou Com Inácio eu vou trepar, com Tião eu vou trepar, com Doutor eu vou trepar, e com Playboy eu vou trepar Foi ele, foi que lançou Esses, 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 esses caras sinistros na reta Esses caras são colombianos, de quem que eu tô falando? É do Russo, é do Dino, e meu mano Luciano DJ Rex, o Isaac, nunca perde a majestade É do Russo, 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 é do Rus